Olá, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que ajude o canal a combater o avanço da extrema direita bolsonarista, nazifascista na internet. O blog da Cidadania, que está na internet, primeiro em site e agora também no Youtube, desde 2005 a 18 anos, está lutando para chegar aos 500 mil inscritos e combater a força da direita na internet, que a matéria que você acaba de ver, atribui a grande investimento em dinheiro, principalmente do bolsonarismo nos últimos anos. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 5 de outubro de 2023, são 11 horas da manhã, E o presidente Lula lamenta a morte de médicos no Rio de Janeiro e ao mesmo tempo surge a notícia de que há uma testemunha da morte do irmão da deputada Sâmia Bonfim do PSOL do Rio de Janeiro e essa testemunha pode resolver deslindar o que o ministro da Justiça, Flávio Dino, acredita que possa ser um crime político. Foi uma execução dos três médicos e na verdade o que se pensa, o que se imagina é algo ligado ao que aconteceu com Marielle Franco. Parece ter sido um recado para a deputada Sâmia Bonfim e isso se deve também em grande parte a impunidade que circunda o caso Marielle Franco que já soma mais de cinco anos sem solução e que estimula os criminosos, pode ser as milícias, pode ser as milícias ligadas Há um certo grupo político muito conhecido lá no Rio de Janeiro que pode estar por trás desse caso O fato é que três médicos foram mortos na madrugada desta quinta-feira em um quiosque na Barra da Tijuca e o presidente Lula diz, recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Raul Bonfim que é irmão da deputada Sâmia Bonfim Além dos três médicos mortos, um quarto também estava no local e foi atingido com três tiros mas sobreviveu e está internado E essa pessoa se recuperando pode dar mais detalhes do crime porque os bandidos deixaram uma vítima viva e aí essa pode ser a chave para deslindar o crime que, segundo o ministro Flávio Dino, tem fundamentação política e certeza que é ligado à extrema-direita carioca Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária Música